Já estamos de volta com a Alterosa Rural e agora nós vamos chamar a reportagem que está intrigando meu amigo cinegrafista Alex Heller. Ele está aqui ansioso para ver essa reportagem e saber que cogumelo piau é esse. Na verdade, gente, é uma iniciativa de um grupo de amigos lá de Piau, que é uma cidade de Minas Gerais. Esse grupo resolveu cultivar cogumelos, tá? E eles já estão vendendo toneladas, meu filho. O negócio está dando dinheiro. É diferente, é um cultivo diferente. Hoje em dia quem aposta em algo diferente faz a diferença, como a própria palavra diz. Então nós vamos conferir agora essa reportagem. Quem sabe você também não comece a cultivar cogumelo, não é verdade? Confira na tela. André é educador físico, Daniel é gastrônomo. O Rodrigo sempre trabalhou com vendas e a Marcela com eventos. Só que há três anos essas pessoas com formações tão diferentes se tornaram produtores rurais. Eles cultivam shimeji e shiitake. O nome pode ser estranho para quem não conhece esses alimentos muito usados na culinária japonesa. São duas variedades de cogumelos. Nós somos amigos de infância e tínhamos o desejo de fazer algo diferente, sair do mercado tradicional. Cada um estava atuando na sua área e a gente se capitalizou e decidiu investir num negócio próprio. A gente já vinha estudando essa tendência de aumento do consumo dos cogumelos e resolvíamos fazer um estudo. Então a gente tentou buscar informações a respeito da demanda, de onde vinham os cogumelos que eram consumidos, se tinha algum público que não estava sendo atendido e chegamos à conclusão que valia a pena fazer um teste. Então a gente começou com a produção pequena e estamos nesse caminho aí aumentando o pasto cada vez. Para começar o trabalho eles precisaram pesquisar. Para isso foram até o interior de São Paulo na principal região produtora de cogumelos no país. Hoje a região pioneira e grande produtora no país é a região de Mogi das Cruzes, Suzano. Então fomos buscar essa informação e fizemos uma imersão lá, em cursos, em visitas, em propriedades e trazer esse know-how para cá. O Ximeji é o principal produto cultivado por eles. São 1.100 quilos por mês. O material é comprado de São Paulo. É um capim, uma mistura de grãos e outros substratos, brequiara, cana-de-açúcar. Ele passa por um processo de pasteurização para evitar fungos concorrentes e outros concorrentes que possa ter. Aí sim a gente induz a semente nele. O ciclo completo dura de 65 a 90 dias. Os cogumelos crescem rápido e a colheita é feita mais de uma vez por dia. O processo capim chega aqui nesse saco, a gente induz a semente nele, pila e coloca ele para incubar. Aí esse período de maturação, na verdade, ele dura de 20 a 30 dias. Aí começam a nascer os frutos. Ele começa a nascer os frutos. Esse ciclo ele dura 90 dias, sendo que nesses 90 dias ele dá de 3 a 4 floradas. Aí dá 15 dias de florada, ele para uma semaninha, dá uma adormecida que a gente fala e volta a florir de novo. Aí até chegar no processo final, que é o adubo que a gente produz para os produtores rurais aqui do lado. O material pode ser utilizado mesmo depois que a produção termina. Só para ter uma ideia, esse substrato só teve uma florada, pode ter mais duas ou três. Já este outro está em processo de decomposição e pode ser usado como adubo. No final, o cogumelo já trocou de nutrientes com o capim e ele vira um ótimo nutriente para a terra. Aí para a banana, para algumas culturas específicas, ele vira um ótimo adubo. E para vocês estarem em Piau, acaba que os produtores de banana aproveitam bem. É, a maioria do que estão pegando com a gente hoje em dia é produtor de banana, mas já tem gente colocando em horta, em plantação de mandioca. E está indo assim, estão confiando agora na nossa adubo e está dando resultado bom. Então assim, a demanda é crescente e a gente acredita que com a divulgação, com a desmistificação de que o cogumelo é um produto nocivo, porque existe um paradigma, existe essa cultura de que é um produto que faz mal, que é veneno. Então as pesquisas hoje demonstram cada vez mais os inúmeros benefícios que o cogumelo traz para a saúde do consumidor. Ele é riquíssimo em carboidrato, proteína, em vitaminas, baixíssimo teor de gordura, colesterol baixíssimo. Então ele é tido hoje como um alimento funcional, um alimento que traz muitos valores para a saúde. Olha, eu vou ficando por aqui, você vai conferir aí um clipe, porque nós estamos reformulando o quadro Cantinho da Saudade, em breve ele estará de volta com muitas novidades. Enquanto isso a gente vai terminar com a música mesmo assim, tá? Confira aí esse clipe bacana demais e nós temos um encontro marcado no sábado que vem, a partir de 8h30 da manhã, aqui na tela da TV que o Mineiro vê. Até lá, se Deus quiser. Valeu! Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Tchau!